oi, tudo bem? eu espero muito que você hoje eu gostaria de fazer uma coisa com você bem relaxante você deixa? que bom bom hoje eu vou fazer uma massagem no seu rosto mas eu preciso que você se concentre e relaxe, tá bom? eu vou utilizar essa caneta mas fique tranquilo que ela não sai tinta ela é bem fininha tá vendo? e eu vou tocar no seu rosto com ela e vai ser super relaxante eu prometo ela não sai tinta, tá bom? aí eu vou tocar no seu rosto assim tá? então relaxe o rosto relaxe, relaxe, relaxe relaxe, relaxe relaxe, relaxe, relaxe o seu rosto relaxe e se concentra porque pra você conseguir sentir o SMR você precisa se concentrar no que você está vendo e no que você está ouvindo e imaginar você sentindo cada sensação tá bom? então vamos lá vou colocar minha tampa aqui pra não perder eu vou furar bem fundinho mas devagar tá bom? desse jeito não, não sai tinta tá? é gostoso, né? é gostoso, né? esse barulho esse barulho é a minha gata comendo também é super relaxante aqui é bem gostoso, olha relaxe 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 Agora eu vou fazer na sua testa Que é uma parte bem relaxante também Tá bom? Tá gostando que bom O que fazia? Vou fazer na minha carta Ai meu Deus Agora eu vou fazer Um pouquinho rápido Tá bom? Não, não sai de ainda não Boja 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 É muito relaxante, né? E o adoro E aí, você gostou? Ai, que bom Eu fico muito feliz É muito bom ver você assim Tranquilo, tranquila Relaxado É muito bom Agora você consegue dormir bem melhor Se você quiser de novo É só me pedir, tá bom? Aí eu faço Tá bom, beijos então Boa noite Durma bem Tchau Tchau Tchau